Você acha que se você tivesse a possibilidade de ter esses aparelhos que você tem só de final de semana, durante a semana, você acha que seu coach iria agregar? Como é que você vê, por exemplo, um atleta gringo, eu não sei se você sabe, mas como um atleta gringo de ponta treina, você sabe? Então, qual que é o ponto dos atletas gringos? Eles são só atletas, né? É, então, é assim? Eles fazem dois treinos num dia. Mas imaginando que você vivesse disso, se tivesse todas as condições. Eu treinaria fazer o meu treino de musculação de, sei lá, de dia e mais tarde faria o específico. Ou o contrário. Não precisaria fazer tudo num dia. Um dia só pro log. Vou trabalhar, vou ver onde tá o erro, não preciso pôr muita carga, entendeu? Só que do jeito que a gente trabalha, eu não tenho muito tempo. Então, eu tenho que corrigir e já pôr carga e fazer teste, porcentagem. Não tenho muito tempo de perder, entendeu? Com certeza, se eu tivesse tempo pra treinar e descansar, que pra mim é o mais importante, porque não é só o treino. Sim. O descanso, a comida. Dormir e tal. Dormir e tal. Mas, com certeza, hoje seria outra pegada. Eu acho que isso dificulta muito pra vocês terem as marcas expressivas comparado com o pessoal de fora, né? Fora aquela variável genética que a gente conversou, que você pega os caras da Islândia, do Norte Europeu, já serem caras grandes, por natureza, né? É, o cara que bateu o recorde do log, o Iron Beed lá. Mano, o negão é num armário, tá ligado? Ele pega o log e ele praticamente nem rola na barriga. Tão grande que ele pega assim, faz como se não tivesse nada, tá ligado? Ele pega um Thor, né? Pega o próprio Brian Shaw. Mano, são caras que... Eu falo que são caras... Não é só a força de treino. São caras naturalmente fortes. Porque, assim, tem aquela força de treino... A força é treinável. Provavelmente o Brian Shaw, ele sem fazer nada, ele deveria pesar uns 130, 140 quilos. É isso, entendeu? O cara já era grande, o cara já era forte. O Dorão é um cara assim, tem outro cara lá, chama Pesão. É outro cara também gigante, tem um metro e noventa e pouco, 160, 170 quilos. Que os caras, meu, de nascer já era forte, tá ligado? Então, mano, esse cara começa a treinar a força, ele vai estar sempre na frente. O Jay Cutter, que é o campeão do Mr. Olympia, que tem ele em baixo vezes. E o Brian Shaw, que é o cara que tem 200... Ele deve ter 190, 200 quilos. É, e aqui o Brian Shaw não tá no ápice, tá? Ele tá no cutting, né? Ele tá mais magrinho aqui, ele já foi maior. Aqui, com certeza, ele tá com uns 180 quilos, ele competia com 200. Ele tá na versão Brian Shaw Health. Ele tá na versão mais saudável, que ele deu uma secada. Mais wellness. Então, assim, olha o tamanho desse cara, velho. Esse cara aqui, se você ver uma foto só dele, você vai falar, nossa, ele é gigante. É, que é o maior do fundo, né? É, entendeu? Então, assim, não tem como a gente naturalmente comparar com esses caras, entendeu? Fora que, assim, meu, o próprio Brian Shaw, ele tem a academia de strongman na garagem dele. Entendeu? Ele não sai de casa pra treinar. Então, ele treina, comida, descanso. Treina, comida, descanso. E nem é a mulher dele que faz, ele mesmo faz as comidas e tudo mais. Porque tá muito perto, tem tudo perto, muito fácil. É, ele deve viver tudo, ele deve ganhar dinheiro tudo pra isso. Não, ele tem marca de roupa, ele tem marca de suplemento. Não, mas essa minha camiseta é da Rogue, acho que é dele. Sim, parece que é mesmo. E... Eu tô falando pra postar hoje. E, assim, esses caras têm... É diferente, tá ligado? Os caras ganham patrocínio da Rogue, da SBD. SBD, eles têm outras coisas que bancam o dia-a-dia deles. Entendeu? Os caras já têm um nome. O Brian Shaw já ganhou quatro WSM, cinco, sei lá. Então, mano, o cara tem a marca de suplemento dele. Se alguma coisa acontecer, ele parar... Hoje ele tem o campeonato dele, o Shaw Classic lá. Que ele já... Mano, só com esse campeonato ele já faz um dinheiro tranquilo pro ano. Porque ele tem o classificatório pro mundo inteiro. Se você se classifica, você vai lá competir. Só que pra você se classificar, você paga 50 dólares. Põe 50 dólares vezes todo mundo do mundo que quer participar. Porque ele é famoso. Todo mundo quer ir lá. É um puta campeonato. Ele... O último campeonato o cara fez lag press com uma Ford Edge. Ah, é verdade. Mano. Tipo assim, todo mundo quer, tá ligado? É aquela história. Todo mundo me marca, tá ligado? É lógico que eu vou ficar sabendo. E você acha que eu não queria estar num campeonato desse? Lógico que é. Mesmo que eu não fizesse. É lógico que eu queria estar lá. Entendeu? Imagina a moral, a visibilidade, né? A experiência de conhecer esses caras. Entendeu? Então assim, é muito diferente. Então no final o seu treino, ele é dessa maneira? Porque é a forma que dá pra você... Você é um powerlifter que treina um strongman. Não, tô brincando. Você é um... É, mas assim... Eu tenho... Ou por exemplo, pro próximo campeonato vai ter lag press no campeonato. Então pra mim vai facilitar. Um dos exercícios eu vou treinar durante a semana. Uhum. Certo? Ah, vai ter escada que é aquela... A gente chama... Putz, não sei o nome. É um... Pensando em um peso com uma alça... Ah, eu sei. Essa palavra é animal. Até 200. Que vai arrevesando? Não, você vai subindo a escada. Ah, tá. E vai ter. Eu vou adaptar alguma máquina do CT lá, da área 51, pra me treinar. Putz, qual? Mano, sei lá. Eu vou pegar um... Cara, eles não têm essa alça que você vai agregando anilha só? Então, é isso. Só que lá na área 51 não tem, porque ninguém faz. Então, tipo, ou eu consigo, compro, vejo em algum lugar. É, isso aí não deve ser. É, tem que ver onde tem, tá ligado? Não sei. Vejo lá com o pessoal. Ou adapto uma máquina. Por exemplo, tem a máquina lá que os caras fazem agachamento com... Preso aqui, tipo, na pélvice. Eu ponho um... Ponho uma barra de fazer tríceps e vambora, tá ligado? Vou treinar. Alguma coisa eu vou fazer. E aí eu tiro o treino de... Disso do treino de domingo. Pra te treinar outras coisas. Pra aliviar. Entendeu? 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 Obrigado.